Queridos amigos e irmãos, no Evangelho deste 22º domingo do tempo comum, Jesus explica aos seus discípulos que deverá ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos e dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e o terceiro dia ressuscitar. Tudo parece inverter-se no coração dos discípulos. Como é possível que Cristo, o Filho do Deus vivo, possa sofrer até a morte? O apóstolo Pedro revolta-se, não aceita este caminho, toma a palavra e diz ao mestre Deus te livre de tal Senhor, isso não deve acontecer. É evidente a divergência entre o desígnio de amor do Pai, que chega a ter o dom do Filho unigênito na cruz para salvar a humanidade, e as expectativas, os desejos, os projetos dos discípulos. E este contraste repete-se também hoje. Quando a realização da própria vida está orientada unicamente para o sucesso social, para o bem-estar físico e econômico, já não se raciocina segundo Deus, mas segundo os homens. Pensar segundo o mundo significa, por Deus de lado, não aceitar o seu projeto de amor, impedir-lhe quase de realizar o seu querer sábio. Por isso Jesus diz a Pedro uma palavra particularmente dura, vai atrás de mim, Satanás, tu és para mim um tropeço. O Senhor ensina que o caminho dos discípulos é seguir o crucificado, ir após Ele. Nos três evangelhos explica, contudo, que este seguilo é um seguilo no sinal da cruz. Como o caminho do perder-se a si mesmo, que é necessário para o homem, e sem o qual Ele não pode encontrar-se a si mesmo. Como aos discípulos, assim também a nós, Jesus faz o convite, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O cristão segue o Senhor quando aceita, com amor, a própria cruz, que aos olhos do mundo parece uma derrota e uma perda de vida, sabendo que não a carrega sozinho, mas com Jesus, partilhando o seu mesmo caminho de doação. Escreve o servo de Deus Paulo VI, que será beatificado no dia 19 de outubro, misteriosamente o próprio Cristo, para desenraizar do coração do homem o pecado de presunção e manifestar ao Pai uma obediência total e filial, aceita morrer na cruz. Aceitando a morte voluntariamente, Jesus carrega a cruz de todos os homens e torna-se fonte de salvação para toda a humanidade. São Cirilo de Jerusalém comenta A cruz vitoriosa iluminou quem estava cego pela ignorância, libertou quem estava preso pelo pecado, trouxe a toda a humanidade a redenção. Frente a frente, o Evangelho deste domingo coloca a lógica dos homens, representada por Pedro, e a lógica de Deus, representada por Jesus. A lógica dos homens aposta no poder, no domínio, no triunfo, no êxito. Garante-nos que a vida só tem sentido se estivermos do lado dos vencedores, se tivermos dinheiro em abundância, se formos reconhecidos e incensados pelas multidões, se tivermos acesso às festas onde se reúne a alta sociedade, se tivermos lugar no conselho de administração da empresa. A lógica de Deus aposta na entrega da vida a Deus e aos irmãos. Garante-nos que a vida só faz sentido se assumirmos os valores do reino e vivermos no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade, na simplicidade. Na minha vida de cada dia, estas duas perspectivas confrontam-se e para que eu me decido? Qual é a minha escolha? Na minha perspectiva, qual destas duas propostas apresenta um caminho de felicidade seguro e duraduro? Jesus tornou-se um de nós para concretizar os planos do Pai e propor aos homens, através do amor, do serviço, do dom da vida, o caminho da salvação da vida verdadeira. E neste evangelho fica claramente expressa a fidelidade radical de Jesus a esse projeto. Por isso, ele não aceita que nada nem ninguém o afaste do caminho do dom da vida. Dar ouvidos à lógica do mundo e esquecer os planos de Deus é para Jesus uma tentação diabólica que ele rejeita duramente. Que significado e que lugar ocupa na minha vida os projetos de Deus? Eu me esforço por descobrir a vontade de Deus a meu respeito e a respeito também do mundo? Estou atento a esses sinais dos tempos através dos quais Deus me interpela? Eu sou capaz de acolher e de viver com fidelidade a radicalidade das propostas de Deus mesmo quando elas são exigentes e vão contra os meus interesses e projetos pessoais? E aqui vem uma pergunta. Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Muitos de nós receberam uma catequese que insistia em ritos, fórmulas, práticas de piedade, em determinadas obrigações legais, mas que deixou para o segundo plano o essencial, que é o seguimento de Jesus. A identidade cristã constrói-se ao redor de Jesus e da sua proposta de vida. Que nenhum de nós tenha dúvidas. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, ter casado na igreja, organizar a festa do padroeiro na paróquia ou dar-se bem com o padre. Ser cristão é seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. O cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental ao redor da qual constrói toda a sua existência. E é aquele que renuncia a si mesmo e que toma a mesma cruz de Jesus. Aqui uma pergunta, o que é renunciar a si mesmo? É não deixar que o egoísmo, o orgulho, o comodismo, a autossuficiência dominem a nossa vida. quem segue Jesus não vive fechado no seu cantinho, olhando para si mesmo, indiferente aos dramas que se passam ao seu redor, insensível às necessidades dos irmãos, alheio às lutas e reivindicações dos outros homens, mas vive para Deus e na solidariedade, na partilha, no serviço aos irmãos. O que é tomar a cruz? É amar até as últimas consequências, é amar até a morte. Por isso, o seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam mais livres, mais felizes. Por isso, o cristão não tem medo de lutar contra a injustiça, a exploração, a miséria, o pecado, mesmo que isso signifique enfrentar a morte, a tortura, as represálias dos poderosos. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir como Jeremias e Pedro, como todos aqueles que te amam. Amar-te é aquilo que digo sempre. Amar-te é o objetivo da minha vida. Repito isso sem cansar-me, mas quantas traições, o Senhor, amo-te e traio-te, creio e duvido ao mesmo tempo, sigo-te, mas mudo a estrada quando entrevejo a cruz. É este o meu drama, Senhor, fidelidade e abandonos se entrelaçam. Também Pedro, a rocha, extraviou-se, mas mesmo assim tu amaste. O teu amor apague os erros, a tua força sustente o meu caminhar. Eu procurarei seguir-te todos os dias até que chegue o dia da glória também para mim. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.